E aí pessoal, tudo bem? Eu gostaria de mostrar uma coisa muito séria para vocês. Dêem uma olhada nisso aqui. Estão vendo esse gráfico? Esse gráfico aqui pode salvar muitos produtores e quebrarem no próximo ano. Preste atenção nisso aqui. Nós temos esse gráfico aqui, ele mostra a produção relativa, o rendimento relativo da soja de 0 a 100 em relação aos níveis de fertilidade que nós temos no solo. Então quando nós falamos que nós temos um nível alto de fertilidade em relação a determinado elemento no solo, o que nós estamos falando? Estamos falando que praticamente não existe resposta a fertilização. Quando nós estamos num nível muito alto, simplesmente não existe resposta a fertilização. Por que isso é importante? Vocês viram, estão vendo que existe a possibilidade de ficarmos sem fertilizantes, sem fertilizantes para fertilizar os cultivos, ou então nós estaríamos pagando muito caro por isso. Então a grande chave pessoal, a grande chave está aqui. Nós precisamos entender esse gráfico, a gente precisa amar esse gráfico, nós precisamos dormir com esse gráfico para a gente poder tirar o máximo possível dele. Olha isso aqui, nível crítico de fósforo para a soja em Londrina, Paraná. O que está falando aqui? Está falando que a 10 ppm de fósforo praticamente não existe nível de resposta a fertilização fosfatada. Isso é de um dos elementos, mas nos pode orientar para que possamos fazer a melhor fertilização possível para os cultivos. Tenham em conta isso, porque não tem cabimento produtores gastarem em fertilizantes no ano, sendo que muitas áreas estão entre 15 e 20 ppm de fósforo. Tenham em conta isso pessoal. É por isso que nós estaremos fazendo o Soyuz Day. O Soyuz Day vai tocar nesse tema. Nível crítico de resposta a fertilização, níveis de fertilidade. Venham com a gente. Isso vai acontecer na quinta-feira, dia 3 de março. Estejam com a gente.